O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua sala O meu coração tá perguntando por você Ele só falta bater quando eu amarecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ver aqui comigo Tá de volta o meu sorriso Oh 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 O que eu mais quero é te amar na praia Oh Diz eu te amo bem na tua sala Oh O que eu mais quero é te amar na praia Oh Diz eu te amo bem na tua sala Rona Cê já viu meu caixinho eu tô de dente Ih Tô de dente Rui da pé Ah Música Boa Búsica Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.